Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, paralicerce e broca é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeusichada e careta e também cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes Aterramos lotes, tudo isso é com a Mineiro Tour Vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 996185316 No dia 10, várias pessoas tiveram em frente a prefeitura acampados Em Aripuanã, em Mato Grosso, reivindicando aí títulos de terra Pra você entender melhor, a gente vai trazer aí o pessoal falando Famílias, crianças em frente a prefeitura Pediram para que os poderes, tanto aí legislativo como executivo Possa interceder por essas famílias, vejam Bom dia pessoal, nós somos de Conselvã, estamos aqui reunidos Em frente a prefeitura, reivindicando os nossos direitos Pedindo à prefeita e a alguns órgãos que acima dela também A fazer a questão da regularização fundiária na nossa área Que somos de Conselvã, já temos liminar em cima de nós Tentando despejar nós, por isso estamos aqui hoje Reivindicando o nosso direito A todas as pessoas da justiça, dos órgãos competentes Prefeitura, Intermate, Incra A gente tem que saber, impedir do povo, da população Que está insatisfeita por isso que está aqui Pedir para eles regularizar, entrar com a regularização fundiária Da nossa área de terra Nós estamos aqui pedindo todo o apoio da população de Conselvã, de Aricuanã Se pudesse fazer presente aqui na nossa manifestação Em frente a prefeitura de Aricuanã Tá? Hoje é dia 10 de outubro Nós estamos aguardando todo mundo aqui para esse apoio Isso mesmo A união faz a força Pedimos que o pessoal de Conselvã venha nos dar apoio E pedir aos órgãos competentes, como já foi citado aqui Que venha junto com o povo que precisa das suas terras Porque aqui ninguém é grileiro Todos que estão aqui pagou por aquela área que está lá Então aqui tem que defender as famílias E cada um defender o seu direito É para isso que estamos aqui Se precisar vai vir 500 pessoas para cá E a gente está aqui porque a gente pede regularização fundiária Em cima de uma área que ela já é do Estado As matrículas e títulos delas estão cancelados Isso está aprovado em documentos que estão cancelados Então a gente vem aqui pedir para a prefeita e demais órgãos competentes Para rever essa situação Porque está para ser despejado de uma área que ela é do Estado E o que aconteceu foi que esse processo rapidamente está sendo julgado Vários lugares no Mato Grosso, se é 20, 30 anos O nosso está sendo julgado o mais rápido possível Isso contra as pessoas Para tirar as pessoas de uma terra De um sonho que é ter a sua propriedade rural O seu ganha-pão Todo mundo que está ali não tem bandido não Está trabalhando para um futuro melhor Que ajuda a alimentar o Brasil Música 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 Obrigado por assistir.